Após quatro meses de greve, os médicos peritos do INSS retornaram ao trabalho nessa segunda-feira. Em Joinville, os 11 profissionais que atendem na agência do Centro e do Guanabara não aderiram ao movimento, o que fez a gerente executiva acreditar que a agenda não seria prejudicada. No entanto, pessoas de outros municípios acabaram recorrendo ao Instituto para agilizar o atendimento. Muitas pessoas da região de Florianópolis, da região de Blumenau, da região de Curitiba, por serem regiões próximas, a gente teve inclusive de São Paulo, pessoas migrando para o atendimento em Joinville. Então nós sofremos um impacto, nós diretamente, os nossos peritos não aderiram, mas a gente recebeu um impacto do agendamento. Em toda a região norte, apenas um perito de Jaraguá do Sul participou da greve. A gerente do INSS afirma que o que atrapalha o andamento do processo é a falta de médicos e não a greve que teve baixa adesão. O número desses profissionais diminui por questões de aposentadoria e exoneração e as vagas não são preenchidas. Nós tínhamos num passado recente 49 médicos que atendiam a toda a nossa região. De 49, você fazer todo o trabalho com uma demanda cada vez mais crescente, hoje com 21 peritos, é uma situação muito delicada. Dos oito municípios da região norte, administrados pela gerência de Joinville, São Francisco do Sul, Guaramirim e Canoinhas, não tem peritos. No Planalto Norte do Estado, em Mafra, o tempo de espera é ainda maior. O assegurado leva em média seis meses para passar pela perícia médica. Isso acontece porque apenas um profissional trabalha para atender toda a demanda. No caso da Dona Irene, nem agência a cidade em que ela mora tem. Após mais de um mês de espera, chegou a vez de ser atendida. No final de novembro, eu agendei. Como é que está fazendo com as contas agora, sem salário? Tem que dar um jeito, né? Trabalhar em um extra. Tem que dar um jeito, кстати. Obrigado.